olha a hora que a pessoa vem gravar aula pra vocês meia-noite 21 de um april de first full's day olha a hora olha que coisa mais linda gente bem let's go vocabulary for you ok o vocabulary dessa class é very 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 good e tem uma variety insane a variety dessa class é wonderful é fantastic é suburb did you like gostaram das fotos que tá aqui pra vocês aqui ó my baby pequenininha tinha one month aqui ó eu com 12 years like very interesting essa aqui é clássica gente eu com eight years pulando no rio na divisa de são paulo com minas olha que barato gente fantástico né coisas de clarece a uma hora aqui eu tinha 22 anos gente aqui também ó 22 anos olha que máximo história né é a vida é a vida da teacher de vocês né mas sem brincadeira gente meia-noite 22 e eu acordada com insônia postando gravando vídeo pra vocês olha que beleza beleza mas vamos lá para o vocabulario tá bom vamos lá a primeira palavra que aparece vocês me virem olhando pra cá é porque o vídeo tá aberto na lição de vocês vem aqui porque eu não decoro né gente tá abertinho aqui pra eu fazer com vocês tá bom uma dica tá abram o google ou tradutor ou tradutor e coloquem a palavra em inglês e embaixo tem o microfone pra vocês ouvirem a pronunciado é uma dica bem legal pra vocês treinarem a pronúncia tá bom ok vamos lá a primeira palavra é a primeira palavra é a primeira palavra é se vocês pegarem a fita métrica vai ter a medida né a gente tem várias medidas é o meters quilometers então nada mais é que uma medida de cumprimento ok metric right ok e a definição é a letter c ok é a letter c que é a definition right já vou dando as answers que aí fica fácil de vocês irem acompanhando ok a próxima number two hoax ok hoax é uma coisa que é fantastic ela tem duas duas dois meanings two significations aqui eles estão usando nesse text de vocês é o de um fake report todo mundo sabe o que que é fake né então é um é quando você tenta é enganar uma person uma people em algo é uma prank como eu já disse pra vocês no nosso vídeo passado todo mundo tudo bem tudo bem então books books book só um sorry books é um um engano tá um mistake ok é tipo uma pegadinha tá bom uma troslagem right e a nossa correct meaning é a letter é a letter d ok a number three é muito interessante tá é o guillible ok esse guillible é muito bonitinho vocês colocarem lá no google translation pra vocês checarem a pronúncia e ficar treinando porque é bonitinho a pronúncia dessa palavra não é eu achei ela linda fiquei pensando em vocês repetindo ela na sala de aula achei bem bacana ok ela é uma pessoa que sabe aquele tipo de pessoa que se você falar assim oh look to the heaven ele é pink e a pessoa fala não mas não é que é pink mesmo tá é aquela pessoa que é inocente naívo que acredita em tudo sabe aquela pessoa que até hoje tá acreditando que não tem covid-19 sabe aquela pessoa que até hoje não tá levando muito a sério que acredita em tudo ela é que eu sou também tô aceita que eu vou usar a꿎obrael diferente mais bonita pode ser fac off tá você sempre pega a pessoa sempre engana aqui ó bom Entenderam? E a correct meaning dessa word é a letter E. Vamos lembrar, ó. A, B, C, D, E. Tá ok? É a quinta letra do alfabeto. Tudo bem? Vamos pra number four. Number four. FALFOR. FALFOR. É quando você cai na pegadinha. Como é que é você? Você cai na pegadinha? Você FALFOR? Into the prank? Into the hooks? Como é que é? Todos os anos te pegam. Teve um ano que eu dava aula num curso de inglês. E eu entrei com a cara séria. Vocês sabem como é que eu sou pra dar aula, né, gente? Nunca entro séria. Né? Entrei super séria, com a cara fechada, assim. E comecei. É... Hoje a gente vai fazer uma prova. E aí, falei... Tira a folha do caderno. E comecei a editar como era um English course. A aula era toda em English. E comecei a editar as perguntas. E era cada pergunta uma mais difícil que a outra. Porque já era um nível. Advanced. Right? Aí, eu comecei. What is multiculturalism? E fui ditando todas as perguntas que a gente tinha trabalhado nas últimas two weeks. A última pergunta foi... What day is today? E era... Hatred the first. Os meninos me olharam com uma cara. Então, foi muito fácil. Pegar eles nesse dia foi... Paul for. Eles ficaram muito bravos comigo, claro. Né? Diga-se de passagem. E até hoje. Os meninos já formaram na faculdade. Right? E até hoje eles lembram. Então, a number four. A letra que é o meaning é a letter I. Tá? Ok? Vamos lá. Number five. Scope. O que é scope? Scope é a variedade de coisas. Tá bom? A frase, a letra que a gente... Que é a definition, que é o meaning, é a letter N. Tá bom? Number six. Practical joke. Practical joke. Ela é... Uma... Uma prank. Tá? Uma pegadinha que você faz. Pra provocar risos. Lembra que a gente comentou lá no vídeo passado que o April Fool's Day é uma prank, é uma troslagem, uma pegadinha que a gente faz que o objetivo não é fazer bullying. Tá? Vamos deixar isso bem claro novamente. Ok? O April Fool's Day é um dia pra se divertir. Tá? Não é pra fazer bullying. Right? Um practical joke. É uma troslagem do bem. É uma brincadeira. Ok? Então, a letra do signific... Do meaning é a letter F. Right? Ok? Number seven. Messes. Messes é exatamente o que a gente não pode fazer nessa época de... Covid-19. Ok? Por que que a gente tá fazendo esse social isolation? Pra não ter messes of people. Alright? Então, a letra que a gente... Que é o right meaning é a letter H. Tá? Que é muita gente junta. Messes. A large number of people. Tudo bem? Number eight. Product launch. Vamos lá. Sabe quando a gente tem um evento pra lançar uma marca nova? É exatamente isso. Product launch. Launch, lançamento. Tá? Product, produto. E a letrinha pro meaning é a letter G. Vamos ter que estudar alfabeto. Depois a gente vai cantar a musiquinha. A, B, C, D, E, F, G. Todo mundo lembra dessa musiquinha? Fundo musical. Ainda vou arrumar aí um editor de vídeo. Pra toda hora que eu falar essas besteiras e viajar. Já pensou na hora que eu falar essas besteiras e entrar um fundo musical de alphabet? A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K. Não. Colô, não? Então vamos voltar, gente. Desculpa. Meia-noite e 32 a pessoa começa. Então vamos lá. Number nine. Legendary. O que é uma coisa que é legendary? O Arnold Schwarzenegger. Ele é legendary? Não é não? Como é que é o nome do cara que faz o Ramblin? Sylvester Stallone, Clarice. Ele é legendary. Guns and Roses. Pink Floyd. Com Roger Waters. The Doors. São legendaries. Ok? Pescaram o que é legendary? Legendary. É isso aí. Legendários. É isso. Tá? Não falei o... Falei. Falei. Então, number nine. A letter. Letter M. Beleza? Letter M. Massa. Number ten. Thrive. Massa. Thrive or Thrive. Right? Bora lá. O que que é isso, teacher? O que que é isso? É quando a gente... Por exemplo, vamos lá. Eu abro um negócio novo. Tá? Eu abro um novo negócio. Por exemplo, gostei tanto de fazer aula online, que eu vou virar especialista na aula online. E aí, eu vou try, Vonette. Eu vou começar a ganhar dinheiro. Entendeu? Vou ser contratada pela Secretaria Estadual de Educação para ser English Teacher Online da Seduc. Olha que beleza. Já tô, né? Vou o quê? Vou try. Vou prosperar. Right? Ó, quem sabe, né? Quem sabe, hein, Tietchan? Carisma eu tenho, né? Não? Aí ele faz aquele barulhinho. Cri, 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 cri. Não? Não? Produção? Não? Ficou bom esse agora de produção? Não? Não. Acorda, Clarice. Vamos lá. Então. Beleza. Tá bom, Clarice. Então, vamos lá. É... Number 11. Read someone's mind. Ô, meninas. Conversa aqui comigo agora. Vocês nunca quiseram ler o que tá passando na mente do crush de vocês, não? Hum? Meninos. Nunca quiseram, não? Saber? O que a mulherada tá pensando? Hein? Hã? Conta. Eu tô reading your mind. Eu sei que vocês estão answering. Yes, Tietchan. Pois é. É o que esse vocabulary quer dizer. Reading. I'm reading your mind. Você quer ter esse power de reading your mind. See? Yes. Saber o que passa na mente da pessoa. Pra falar a coisa certa. Ok? Is that? A letrinha, a letter. É a letter K. Ok? Read someone's mind. Ok? Vamos lá. Slogan. O que é slogan? Vamos pensar aqui na coisa que eu mais gosto do mundo, que é a Coca-Cola. Qual que é o slogan da Coke? Drink Coke. Pode pensar, né? Já me deu vontade de drink Coke. Right? Ok? O que é um slogan? O slogan, de acordo com a definition que a gente tem aqui, ó, na letter J, é a phrase that describes a product or company's purpose. É uma frase, uma frasezinha que te convence. Ok? Que descreve aquilo ali, uma frasezinha da company. Ok? É isso. Number 13, in bad taste. É uma pessoa que não é educated, que é impolite, que é hurtful. Isso é lá no caso do bullying. Ok? O que seria uma phrase, uma sentence que é impolite? Impolite, sorry. Que é impolite. Ou que é hurtful, que machuca. É você virar pra uma pessoa e falar assim, que é, você acha que você tá brincando, mas você tá ferindo o sentimento de alguém. Virar pra uma pessoa e falar assim, ah, você é gorda. Ah, you're fat. Ah, your hair is not good. Isso não é brincadeira, isso é bullying. Isso a gente não pode fazer num April the First. Ok? A gente não pode tirar a risada das pessoas machucando uma terceira pessoa, gente. Isso é falta de caridade. Isso é falta de humanidade. Tudo bem? Então a gente tem que tomar cuidado com piadinhas de bad taste. Piadinha de mau gosto. Piadinha de amor negro. Tá? Isso não é legal. Isso é bad taste. Isso é impolite. Isso é hurtful. Alright? E essa é a definition ali da number 13, a letter A. Tudo bem? E finally, number 14. Number 14. Ban. Ban. Que é quando você não permite mais. Tá? Você bane. Tá banido. Você não permite. Mais brincadeiras. Ok? Até aqui tá tudo claro. Então, vamos repetir de novo as palavras sem as definitions. Vamos lá? Então, metric, hoax, guillible, fall for, scope, practical joke, messes, product launch, legendary, Thrive, read someone's mind, slogan, in bad taste, ban. Ok? Vou repeat the sequence. Tá? C, D, E, I, N, F, H, G, M, L, K, J, A, B, N. Be. Ok? Very good. See you on our next video. Ok? Bye-bye. Kisses and hugs. Nós estamos longe, porém, estamos juntos. Tá bom? See you. Ah, não esquece da dica, gente. Coloca a palavrinha se vocês... Bem, é só ficar indo e voltando no vídeo, tá? Mas se tem alguma palavra no texto, que o próximo agora é o texto, eu vou mandar o áudio via WhatsApp para os líderes, tá bom? Mas se você ficou em dúvida com uma palavra no texto e não quer ouvir o áudio todo de novo, primeiro, deixa de preguiça, tá? Escuta o áudio de novo, que não custa nada, tá? Mas se tem uma palavrinha só que você ficou em dúvida, pega a palavrinha, escreve lá no Google Tradutor, e coloca no microfone para você ouvir, tá bom? Que eles fazem essa... essa... essa etapa lá, tá bom? Faz isso, que aí você já vai treinando o seu listen. Ok? É uma dica. A teacher Clarice, exatamente, é 20 para 1 da manhã, de um April's The First. Olha que lindo! Gente, isso é muito amor. É muito amor por vocês, meus amores. Olha aí, quase uma hora da manhã, e a mulher aqui gravando um vídeo para os meus alunos queridos. Olha que coisa mais linda. Ó, aqui ó, ó, saudade de vocês. Ó, de novo para vocês, ó. Coração, coisa mais linda do mundo. Que saudade. Saudade de vocês, meus amores. Tá bom? Beijo para vocês, tá? Muita saudade de vocês. Ok? Qualquer coisa, estamos aqui. Tá bom? Beijos e até mais.